Arquibancadas do Aglair Tonelli com um número bastante reduzido por causa da pandemia. Todos os torcedores fizeram um teste para a Covid-19, para prestigiarem a partida. Minutos antes do início do jogo, ao som de viola e violão, o hino nacional brasileiro foi apresentado pela dupla Cuiabano e Doradense. O amistoso foi transmitido ao vivo pela TV Suruí e também pelo Facebook da emissora. A bola do jogo chegou em campo num estilo diferente, trazida por um paramotor. As duas equipes têm dois jogos programados para se enfrentarem na primeira fase do campeonato rondoniense. O confronto marcou o encontro dos tradicionais rivais, que estão no grupo B do estadual, juntamente com o Barcelona e com o Guaporé. Cacoal, até então, é a única cidade de Rondônia que tem time participando do campeonato estadual de futebol, que tem decreto que libera os jogos. E a partida começa com a União partindo para cima do adversário. Minutos depois, o Giparaná veio com fome de jogo e parte para o ataque. Mas nessa bola desviada, o Ilker do Gipa abre o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. E o primeiro tempo do jogo encerra com o Giparaná na vantagem de 1 a 0. E o segundo tempo começa já com falta a favor do União Cacoalense, mas a cabeçada de Juliano foi para fora. O Giparaná segue no ataque e, num vacilo do time adversário, Jobson do União empata aos 12 minutos. E nessa cobrança de falta, Cristiano, camisa número 9, aumenta o placar para a União. E o time de Cacoalense segue dominando o jogo. E aos 42 minutos do segundo tempo, ele, Jobson, marca o terceiro para a União. Final, União Cacoalense 3, Giparaná 1. Eu fico feliz em fazer esses dois gols no Clássico, né? O Clássico é Clássico. Nosso time, primeiramente, parabenizar a nossa equipe, que foi forte o tempo todo. É o que ia ser dúvida, porque eu tive uma lesão grau 1. Ia ser dúvida, nem comecei jogando por esse motivo. E o Marcelo, o doutor Marcel Araújo, fez todo o procedimento na minha perna aqui. Eu consegui fazer o que eu mais sei, que é gol. E o segundo gol, vou dar o mérito para o Cristiano. Uma grande jogada que ele fez ali. O segundo gol é para ele, é dele praticamente. E o grupo todo está de parabéns. Uma rivalidade que já vem de anos e se aflorou nos últimos anos. A gente trouxe isso para dentro do grupo, para já levar isso como campeonato. Daqui a um dia a gente enfrenta eles novamente. E a importância de credenciar esses atletas que vieram para a Cacoal. Comissão técnica e jogadores, no início com uma certa desconfiança. Mas é trabalho, gente. De manhã, de tarde, no sol quente. Com todas as dificuldades que a gente tem, a diretoria não está medindo esforços para que não falte nada para nós. Não está fácil para ninguém, acredito que a maioria dos clubes. Mas foi um belo jogo e agora é seguir trabalhando. A Vanderson, que também já jogou no União Cacoalense, deixa sua mensagem de carinho aos torcedores. O União Cacoalense é onde eu fui muito feliz em levantar dois troféus aqui. E a torcida toda tem um respeito, um carinho por mim, da mesma forma que eu pela torcida. E hoje é um amistoso, o maior clássico do estado, acredito, disparadamente. Foi um bom jogo, infelizmente aconteceu uns erros aí, entregamos os gols para o adversário. Mas está de parabéns à minha equipe, pelo desempenho, por correr, por aguentar jogar os 90 minutos. Acredito que estamos nos caminhos certos.